Como levar a experiência do cliente com o seu produto para um outro patamar? Como sair do lugar comum que todo mundo já explora? Hoje vamos usar como exemplo um produto tipicamente brasileiro, a cachaça. Bora lá! Claro, para começar, o produto precisa ser bom. E no caso dessa cachaça Roma Premium, nós temos uma seleção de 7 madeiras, entre carvalho americano, carvalho europeu, algumas madeiras exóticas brasileiras, tudo para uma receita de aroma e envelhecimentos únicos. Tudo isso combinado a uma série de tecnologias no processo de manufatura para você obter o máximo de pureza. Ou seja, tradição e inovação juntos, num desenvolvimento feito com muito carinho pelo Alambic JP, combinando que você tem de melhor de matérias-primas e processos. Agora, por mais fantástica que seja essa cachaça, sem uma bela garrafa, com um belo rótulo, uma fina execução, belos acabamentos, tudo que você tem em mãos é um líquido transparente. Fica difícil de você transmitir o recado da sofisticação da experiência? Só assim, não? A CCL é referência mundial em tecnologias, processos e acabamentos de rótulos. É nossa rotina diária, das mais de 190 fábricas espalhadas em mais de 40 países. Aliás, cada inovação realizada em cada uma das suas unidades é transmitida ao Brasil em tempo real e vice-versa. Ao mesmo tempo, cada uma das soluções que a CCL desenvolve é feita carinhosamente sob medida, como o trabalho de um alfaiate, tradição e inovação juntos, exatamente como a Cachaça Roma. E por toda essa experiência, nós podemos afirmar para você com muita convicção. Ter um bom produto e uma embalagem de excelência, hoje em dia, já não é mais novidade. É obrigação de qualquer marca que pretende ser bem-sucedida. E então, como ir além desse ponto? Como trazer esses produtos para o mundo da internet das coisas? Como oferecer uma experiência enriquecedora e interativa, tanto para o seu cliente, quanto para você, permitindo que você conheça melhor os seus clientes e seus hábitos de consumo? Bem-vindo ao mundo do CCL ID. É com grande felicidade que nós anunciamos que a Cachaça Roma é a primeira bebida do Brasil a incorporar tecnologia NFC, a mesma utilizada em pagamentos por aproximação. Com o CCL ID, integrado aqui nesse rótulo feito pela CCL, cada garrafa é única, tem um número de série exclusivo. Para o consumidor, de saída ele ganha a confiança da certificação, a certeza de que esse é um produto original, rastreado da origem até o ponto de venda. A falsificação é um enorme problema no universo das bebidas, em especial, tanto para quem produz, quanto para quem consome. É a nossa saúde em jogo. Mas, para o CCL ID, a certificação é apenas o começo dessa jornada. O CCL ID é um passaporte para o cliente da Cachaça Roma que irá mergulhar no universo desse produto apenas com o celular. Uma viagem direto à Fazenda Roma, lá em São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. Um mergulho no amor pelo ecoturismo, pela pesca e pela música sertaneja, que estão no DNA dessa cachaça. Uma incursão no processo artesanal de fabricação, nas madeiras utilizadas, no processo de fermentação lenta, que conserva os aromas e melhora o buquê. Depois de uma viagem como essa, a relação com o produto e com a marca entra em um outro patamar. Deixa de ser apenas uma cachaça a ser consumida. Ganha um laço emotivo, uma memória, uma experiência muito mais intensa, muito mais saborosa do que apenas uma degustação. Esse é um produto que realmente merecia uma inovação como essa. E para o lado da Cachaça Roma, o CCL ID permite que ela conheça melhor os hábitos de consumo do seu cliente. Ela recebe uma série de informações e também permite que ela faça uma série de interações diretas com o seu cliente. E assim, os produtos podem ser aprimorados conhecendo melhor os gostos e desejos do seu cliente. Esse é ou não é o sonho de consumo de todo fabricante? E você? Está pronto para entrar nesse mundo da internet das coisas e explorar o universo de possibilidades que se abrem ao se conectar diretamente com o seu cliente? Entre em contato conosco para saber mais sobre o CCL ID. Entre em contato conosco.